Ai, Givaldo, sua b****! Eu tava no táxi hoje, eu falei, mano, a gente vai ter que começar a fazer súmula no Fred mais 10. E o Givaldo falou, que 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 é? Ele falou, é, é deixar pra depois, né? Mas eu ensinei, o que que é súmula, Givaldo? Ah, é, fazer a programação, né? Estudar. Ele vive mesmo na Crecolândia, velho. É incrível. Onde você vai, filha b****? Tem live. Ah, mas pera aí, cara. Não, 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 não. Ô, Miqués, você que é o pichulito sem grife. Você gosta de churrasco? Entre essas opções de cores, qual você escolheria? Picanha, maminha, cupim ou sobrecoxa? Uma maminha. Uma maminha, né? Ah, que beleza. Então vamos ter a estreia da maminha aqui, com o nosso querido Givaldo, Paulo Toro Givaldo. Vem aqui, vem aqui, pezão, fica aqui no meio. Você vai ter que pegar os dois mamilos assim, e pá! Nossa, que aquilo da hora, vai. Dá um puxão. Tem que pegar. Nessa teta velha aí da bexiga. Carinhoso, Paulo. Vai que ele já tá, tipo... Ah, que nada de ursinho, carinhoso. C******, maluco. Segura a mão daí, pezão. Puxa essa teta velha cheia de pelo aqui. Vai. Nossa, tio! Puxa logo, crack. Saiu o leite. Nossa, tio! Nossa, tio! Nossa, tio! Puxa, tio! Qual foi a sensação, pezão? Horrível, horrível. Qual que é melhor, a picanha ou a maminha? A maminha dói muito mais, velho. Dói muito mais? Dá, porque a picanha esquenta e na hora para. Obrigado, pezão. Muito obrigado. Pela sua participação. Sempre bom participar do programa. É maravilhente. Falar lá, vai e tudo parecendo uma Blaze... Blaze? Blaze. É Blaze ou Beyblade? Beblade. Então é um negócio que roda, né? É um negócio que roda. Você já deu uma roda? Ih, mano, deu até saudade. Que intenção, é que esse bicho ele me provoca. Ó ele olhando pra mim, quer me bater. Sei lá o que essa c****** quer fazer. Mas você apanharia do Chico, será? Ou você daria um pau nele? Vamos lá. Brother, eu estou te desafiando. Eu vou para um ringue com você e a gente vai lutar. Ah, eu vou ter que engordar, vai ter que ser sumido. Não vem de piadinha, não. Não vem de bunda-molismo, não. Eu estou te desafiando. Se você quiser aceitar, você aceita. Eu aceito. Então teremos um... Não durou? Teremos um desafio do Fred. Atenção, academias de boxe aí. Entre em contato com a gente. Mande direct pra mim, pro Chico. Em contato, arroba, desenpedidos. Que, mano, a gente quer fazer essa luta realmente acontecer. Pra gente ver quem é quem na hora, gata. Certo? Sua presença? Marihuana. O Paulinho usou nos acréscimos, boa Paulinho? Trabalhando pra até o final conseguir concluir o projeto. Pra quem você repassa a sua imunidade agora? Pro pezão aqui, pra forçar o pezão a falar bastante nesse programa. Mas não dá certo, a gente já tentou. Vai ter que dar certo. Próximo pra eu botar o pezão no meu colo é enfiar a mão no c**** e ficar usando ele de ventríloco, talvez ele fique na c****. Mano, peidaram aqui. Oi, e aí c****. Foi você que peidou. Foi ele. Foi de volta. Não volte o c****, mano. Você que não tá sentindo mais o próprio c****. Agora quero ver o pau fechar. Então vem aqui chupar ele pra você ver. Ô c****. Vou colocar você na minha mão pra ver se você fala menos. Bota aí em cima do teu skate pra eu te enrabar lá em cima. Todo mundo sabe que só desce com o irmão pra cair de c****. Você mama todo mundo na rua, viu. Seu apelido é mamadeira. Todo mundo sabe. É você que chupou o c****. Por isso que ele terminou na morte. Não vem dar mais de machão não. Mamadeira do c****. É brincadeira, Crack. Você sabe. Olha essa bosta aí. Olha quem tá aqui, Chicão. Brilha, cara. Senta lá. Deixa eu trocar. Eu já falo dele toda semana. Não é pra falar mais? O Crack gosta de falar dele no programa. Então vai lá, Crackão. Deixa eu fazer o seu trampo aí. Deixa eu fazer o trampo do Crack? Faz o meu. Faço. Quer me derrubar, seu curto? Vai. Roda aí, Chico. Pode ir, Crack? Ha! 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 O cartão tá do seu lado aí, mano. É só. Você pode, se quiser, dar o vermelho, o amarelo. Ha! 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 Mas a tava de cortar carne aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, Crackão. My love is the game. Não pode ser mais fraco do que a do Diago Souza. Ah, bora. Ah, o que é isso? Oh, tá fugindo, gordão. Na minha terra tirou são duas. É, então volta pro Recife. Aqui só pode. Olha pra lá. Ai, Crack. Tô comido! Não. Grita. Não. Ele dá um troféu. É seu bichão. I love the game. Não. 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 Crack, pode voltar lá para o seu lugar, vamos continuar esse programa. Vai dar o rec? E na posição número 13, o Patrick Evra, um bicho que anima toda segunda aí para vocês se alegrar. Ó meu irmão. Roda, Chicão. Olha lá, ele estava no partido de diversão, ele e o Chico Gunha. Aí o bicho deu um cafuné no Chico. Pode colar, Chico. Oh, 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 Oh! Eu não sei o que ele está falando. Traduz aí no cacobarazio. Oh bicho, que gostoso! Geladinho, minha cuca! Eu gosto desse jogo. Eu gosto do jogo. Olha os bicho, eles passam no samão Play. Lá no Havaí, olha, o bicho com a guitarra velha de pau, os outros lá levando a segunda e toda segunda é essa ca... gelada toda. Parece a dupla Catin' Guilei. Por que eles tão fedendo? Tão na catinga ali? Uma nova vertente, me reinventa Allpitch Tá bom Lê, podemos voltar a... Você quer ocupar o lugar de mais alguém, Chico? Eu voltarei pra mim Deu pra repensar na vida, né? É uma nova vertente Já chamou umas mina em casa pra um matchflix, Fredão? Já chamou? Ah, vamos ver um filme, um matchflix Não, mas sempre tem essa desculpinha, né? Tipo, é um jeito de você chamar a pessoa pra... na sua casa? Um jeito fofo Um jeito fofo Vamos ficar aqui em casa, a gente pede uma coisa pra comer, assiste um filme Meninas, caiam nessa, por favor Que é isso, o cara está querendo... Te jantar Ele quer te jantar Imagina, mas imagina se o cara fala assim, ó Cola aqui em casa, a gente pede um negócio pra comer, assiste um filme Aí come, assiste um filme, né? Brigado, ó, você não vai me comer É verdade, né? Tipo... 3 mais 10 Você não vai me comer, cara? Você tem que me comer, cara Que isso? Exatamente, mas só que mulher também faz isso, né? Direitos iguais Faz muito Pô, já fui chamado pra assistir filme pra... Pontos de... Eu tenho um depois Conta agora o seu bichão, vai Conta agora o seu bichão, vai Tipo... É muito ruim, mas aí vocês vão me zoar Pedi uma pizza, eu furei a caixa embaixo e coloquei pro bichão Falei, você não pediu pizza de calabresa Pichão Ah, bichão Ah, bichão E você jura por ele? Lógico Eu falei, segura aí que eu vou pegar a pizza lá Aí eu fiz o trabalhão pra... Mano Falei, quer já ir pegando o pedaço? Quer já ir pegando o pedaço? Traumatizei, mano Pichão Maldito Que que deu de verdade? Aí depois o juiz falou Segue o jogo Pichão Isso é verdade, irmão É Volto top Melhor de ser natural pra ele Ele falou da naturalidade Gênio Qual é a dica aí? Vai sair de voz do Greg, não é? Merece Merece Que isso Que isso? Não, f*** essa é uma história Ele me contou uma história na Rússia que eu já desacreditava Mas essa Superou A sua supera a dele, cara Nem um pouco Não importa A minha é uma... Vou nem contar Com vergonha que é uma... Lógico que eu fiquei com vergonha Que engraçada que não tem dinheiro Compre um brotinho Um caixa e vai Pedir uma pedicela lá do Sandrão É da Letra? Sarei da Letra É que a picanha ela dói fisicamente e moralmente É, cara Isso aí na rua todo mundo tá olhando pra mim Falando em sair na rua Eu preciso mostrar isso pra vocês, Brasil O Crec foi pra Porto Alegre E os moleques pediram pra ele dar uma picanha neles, véi Dá-lhe uma picanhada Que bagulho absurdo Você curtiu essa ideia, Novo Crec? Massa Agora imagina se as pessoas começarem a te encontrar na rua e começarem a chegar e te dar uma picanha Não dá essa ideia